Elétricos no Brasil! Você vai saber quais os modelos de carros elétricos já disponíveis no país e seus preços. Solta aí produção! No Brasil, ao contrário dos países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Asiáticos, como Japão e Coreia do Sul, os carros elétricos ainda não têm alto volume de vendas. E o principal motivo, sem dúvida, é o alto preço, mas também a desinformação do consumidor e a falta de infraestrutura. Mas antes de falar sobre os veículos disponíveis nas concessionárias do Brasil, você vai saber números do mercado de venda de carros elétricos no Brasil. Para você ter uma ideia, as vendas de carros elétricos e híbridos ainda é muito discreta no Brasil e representa apenas 0,16% do total de emplacamentos realizados. Este número representou, no ano passado, 3.900 unidades. E esse cenário tende a mudar, mas não tão rápido quanto se esperava. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, do Ministério das Minas e Energia, as expectativas são otimistas e as vendas de carros eletrificados devem atingir 180 mil unidades por ano até 2030. Já no mundo, conforme projeções divulgadas pelo Bloomberg New Energy Finance, o setor de veículos alimentados por eletricidade deve comercializar até 2030 em torno de 24 milhões de unidades. Pois é, e no Brasil, apenas seis montadoras vendem carros puramente elétricos. A Renault com o Zoe, a Nissan com o Leaf, a Chevrolet com o Bolt, a BMW com o i3, a Jaguar com o I-Pace e a chinesa Jack Motors, que anunciou recentemente que venderá cinco veículos 100% elétricos por aqui, três SUVs, uma picape e um caminhão leve. Nessa matéria, vou tratar dos três carros das montadoras Nissan, Renault e Chevrolet, em razão de terem mais concessionárias espalhadas pelo Brasil. Mas o detalhe é que das seis marcas que citei, apenas Renault, Nissan, Jaguar e BMW, já tem o carro nas concessionárias. A Chevrolet deve lançar o Bolt por aqui até novembro de 2019, segundo informações de bastidores que colhi com executivos de concessionárias Chevrolet. Mas a verdade é que o preço ainda é proibitivo para o bolso da maioria da população. O mais barato carro elétrico no Brasil é o Renault Zoe. Sabe quanto custa? R$ 149.900. E detalhe, com previsão de subir, dado a instabilidade do dólar no Brasil. O Zoe é o elétrico mais vendido na Europa e tem inegáveis atributos em economia. Para você ter uma ideia, uma carga completa da bateria custa em média R$ 20,00 para uma autonomia de 300 km. Bacana, né? Mas no mundo, o carro elétrico mais vendido é o Nissan Leaf. Mais de 400 mil unidades já circulam nas ruas. Nesta semana, vamos testar em Florianópolis o Nissan Leaf. E no próximo programa, você vai acompanhar como foi o nosso test drive. Antes disso, veja alguns detalhes do Leaf. Seu preço por aqui, R$ 195.000. Importado da Inglaterra, sua autonomia é de 240 km com a carga completa de bateria. O carro tem garantia de 3 anos e sua bateria tem garantia de 8 anos. Para finalizar, o Chevrolet Bolt. O carro foi anunciado no Salão do Automóvel de São Paulo 2018, que teria vendas no Brasil já em 2019. Mas até agora, nada. Concessionários falam que o carro chega em novembro, ao preço de R$ 175 mil. Vamos aguardar para ver. Mas a verdade é que no Brasil, os elétricos ainda devem demorar para emplacar, literalmente. Especialistas acreditam que em quatro a cinco anos isso deva mudar. Mas tudo depende das isenções de impostos, os carros elétricos mais baratos, infraestrutura mais adequada e a confiança do consumidor brasileiro. A grande verdade é que o futuro já é elétrico. A indústria automotiva já definiu que vai investir com força nesse setor. E aqui em Fortaleza, já convivemos com carros elétricos compartilhados desde 2016. Mas isso você vai ver na próxima matéria. Tchau.